Se você estava em busca de uma receita prática e gostosa, pode parar de procurar o que você achou. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu vou te ensinar a fazer um pastel de forno muito fácil. É uma receita que é ótima para o lanche do dia a dia, mas se você quiser fazer para o fim de semana, para servir ali para os amigos, para tomar com aquela cervejinha, né Andinho? Nossa, para quem gosta é uma delícia. Gente, ficou muito levinho, né Wesley? Ele ficou muito levinho, você pode fazer com o recheio que você quiser, mas esse recheio que o Wesley fez ficou super levinho. Nossa, foi meu almoço hoje, gente, eu amei. O legal desse recheio é que você coloca tudo no recipiente, mistura e está pronto. Não precisa cozinhar nada, é muito prático e muito fácil. Mas é claro, Andinho, já falou, você pode fazer com outros sabores também, mas esse aqui fica perfeito, né? Fica cremoso. Nossa, eu amei muito, gente. Sou suspeito que eu amo palmito, né? Amo muito. Mas, gente, nossa, eu fiquei impressionado como ficou gostoso. Nossa, eu amei essa receita. É isso, gente. Anota a receita para reproduzir e já deixa seu like aqui também. É isso aí. Pode ver a receita? Boa. Vou começar preparando, obviamente, a minha massa. Aqui no meu recipiente eu vou colocar um ovo, uma colher de sopa de manteiga, uma caixinha de creme de leite e meia colher de chá de sal. Toma uma boa misturada nesses ingredientes para incorporar o ovo com o creme de leite. E agora eu vou colocar, aos poucos, farinha de trigo. A gente vai usar mais ou menos três xícaras de farinha, mas você vai colocando e misturando. No começo vai com a espátula, depois pode ir com a mão mesmo, que é mais fácil. E você vai adicionar farinha até a massa ganhar consistência e soltar das suas mãos. Ela tem que se aglutinar, formar uma bolinha, mas cuidado para não exagerar na farinha, porque senão a massa fica muito dura e seca depois de assada. Chegou nesse ponto, tá macia o toque, mas aglutinou? Envolve em um saco plástico e leva para a geladeira para descansar por pelo menos 30 minutinhos. E aí, enquanto isso, vamos aproveitar para fazer o nosso recheio. Aqui no recipiente eu vou colocar um pote de palmito picado, um tomate sem semente, meia cebola picada, 100 gramas de mussarela picada, e vou temperar com um pouco de sal, pimenta do reino, e orégano. Pode usar outras ervas a seu gosto. Para trazer cremosidade, eu vou acrescentar mais ou menos 2, 3 colheres de sopa de requeijão. Não exagera no requeijão, para o recheio não ficar molenga. E agora mistura tudo. Recheio pronto, massa descansada, vamos preparar os pastéis. Eu vou abrir a minha massa aqui na minha bancada, mas primeiro eu vou dividir em duas partes, porque eu vou fazer um pastelão bem grande, que é uma opção para você fazer em casa. Eu acho mais fácil fazer o pastel grandão e depois corta para servir. Vai abrindo a massa em um círculo, abre com um rolo. E agora eu vou colocar o meu recheio. Vai metade daquele recheio. Molho as bordas um pouquinho com o dedo mesmo. Dobro a massa sobre ela mesma e vou apertando com um garfo para ficar bem fechadinho. Como eu falei, vou fazer também um pastelzinho menor. É o mesmo esquema, só que aí no caso eu dividi a metade da massa em mais 4 partes, abri e fui recheando um a um. Transserei para a minha forma e agora eu vou pincelar uma gema em cima dos pastéis para dar aquele acabamento brilhante e douradinho bem bonito. Coloquei uma pitada de orégano. E agora vai assar em forno pré-aquecido a 180 a 200 graus, por mais ou menos 20 minutos ou até que o nosso pastel esteja bem coradinho por cima. E dá uma olhadinha por baixo dele também para ver se a massa dourou por baixo. Chegou nesse ponto, tá pronto para servir e ser feliz. Se você assistiu esse vídeo até o final, dá um olho nos comentários para a gente. Deixa também a tag do Andinho, a tag do dia, a tag da receita. Qual que é hoje, Andinho? Pastelão ou pastelinho? Pastelão ou pastelinho. Aí já fala para a gente qual você prefere. Conta aqui qual que você vai fazer na sua casa. É isso? É isso. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.